Música Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Viver, viver, viver Ideologia, eu quero uma pra viver Muito boa noite, família brasileira, eu sou Ariane Fonseca E este é o programa Temperando o Papo Começando agora com muita diversão Hoje teremos duas receitas no quadro de gastronomia Uma meio diferente, assim A gente vai ver como que fica, viu? Mas a outra é muito gostosa Pega a caneta e já anota uma receita de bolo de banana Feita na caneca e no micro-ondas Com o Luciano, caneca bonita Dá pra fazer hoje, hein? Sibeli Ferreira, professora de inglês Que se tornou um fenômeno no TikTok e Instagram Com as coreografias das músicas Que são sucesso nas redes sociais Ela vai te dar dicas de como se tornar Mais popular na internet E como viralizar, viu? E que tal aprender a fazer uma pamonha Nada tradicional Com miojo, doritos Toalha de banho e sapato? Guiteng, conhecido por seus experimentos Na internet, vai ensinar E eu posso te dizer Hum, será que ficou bom? Chama a família que o programa Temperando Papo Tá começando agora Quer um lugar incrível pra curtir com a sua família Ou até fazer as suas reuniões? Casamento ou aniversário? Hotel Ilha Porchat No Instagram, arroba Hotel Ilha Porchat Ou pelo WhatsApp 13991215849 Lá, com toda certeza, você vai desfrutar Hotel Ilha Porchat Entre em contato e faça a sua reserva Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos que movem a solidão A solidão Uh, caneca bonita no Temperando Papo Gostou da banda, Temperando Som? Gostei demais, hein? Ó, arroba Temperando Som, música pra você Olha só, a caneca bonita Uma caneca bonita Ele tá aqui hoje pra fazer uma receita fitness pra gente Um bolo fitness de caneca Um bolo de caneca, de banana com chocolate Fica com um gostinho parecido com um bombom caribe Ah, é? Uau! Receita aqui pra vocês Bora lá, Lu? Começar? Bora, bora começar então Luciano do Vale, gente Mais de... Gente, você cresceu em mais de nove milhões de seguidores Lembra quando você veio aqui? Lembro, tinha uns... Quase cinco milhões, né? É, beirando cinco milhões Em um aninho quase dobramos Ô, garoto! Isso que é projeção, viu, gente? Bora lá? Bora! O que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui a gente vai fazer o bolo de caneca Então a gente vai estar usando um ovo Três colheres de sopa de farinha de aveia Troquei a farinha de trigo pela de aveia Pra ficar bem fritinho, bem naturalzinho Duas colheres de sopa de cacau em pó Uma oranguinha pra decorar Uma banana amassada E vamos usar também duas colheres de sopa de mel Bem natureba a receita Bora lá? Pode começar? Fazer? Pode começar Vamos lá A gente vai quebrar um ovo aqui E a gente pode usar um fuêzinho pra bater Mas na caneca eu prefiro o garfo A gente fura a gema Já bate A gente já dá uma batidinha no ovo Porque é o mais difícil de misturar, né? De dissolver A gente coloca um ovo E aí a gente passa pros secos Três colheres de sopa de farinha de aveia Coloca aqui três Rasinhas Você que inventa suas receitas, Luciano? Algumas sim Algumas eu adapto Algumas a gente já pega pronto Essa por exemplo é adaptada, né? Essa é adaptada Era só uma receita de bolinho de banana mesmo E aí eu troquei alguns ingredientes que eu sei Que dá pra trocar Pra poder ficar aí sem lactose e sem glúten Três colheres de farinha de aveia E duas colheres de chocolate em pó Chocopó em larga Perfeito Gente, olha só as canecas bonitas Me mistura Dá pra comprar entrando lá na sua página, Lu? Ainda não Mas estamos aí com o projetinho pra lançar Legal A gente quer, né? É bom que você já gera desejo, né? Isso Fala aqui, ó A gente pega uma banana E vamos amassar uma banana A gente vai deixar ela bem amassadinha Pra fazer tipo uma massinha Tá, pode ser qualquer banana Aqui é a prata, né? Pode ser qualquer banana Quer fazer as honras aqui? Quer amassar? Posso amassar com o garfo? Me auxiliar? Eu sou auxiliar do Luciano, gente Bora lá Mais fácil, né? Botar a mão na massa também, né? Que isso, gente Que bonita Vamos cozinhar aqui com o Lu A gente amassando a tela Virar uma massinha Pronto Essa vai ficar mais gostosa, gente Vai ficar uma delícia Bora lá, Lu Aqui a gente dá mais uma mexidinha Aqui tem que mexer bastante Porque a farinha gruda bastante Nos cantinhos, né? Da caneca Pra não ficar com gosto de farinha A gente dá uma mexida boa Não precisa nem untar a xícara antes, né? Não precisa se for comer na xícara Se você quiser desenformar o bolo Você pode colocar um papel manteiga por baixo Ou untar com um pouquinho de óleo de coco Ah, tá Que dá pra tirar depois de frio Não gruda Legal Aqui pega bastante a lateralzinha E pode colocar a banana amassada Dá uma mãozinha aqui? Aí, muito bom Aproveitar tudo? Pronto Sem desperdício E mistura Mistura, gente Mexe bastante Pra finalizar Vou colocar um pouquinho de fermento Mas bem pouquinho Que tu lembra? Da última vez tu lembra? Lembra Gente, o bolo quase saiu do micro-ondas É Ô, Julião Se puder, coloca aqui, ó Na edição Tá baixando Corre, corre, João Corre Chegou aqui, tu viu? É, tu viu, menino? Que massa Adoro Então a gente pega só Só a pontinha da colher Um pouquinho de fermento Pra não crescer muito O legal é que dá pra fazer rapidinho No café da manhã, né? Dá É super simples, ó Super fácil Misturou aqui Aí é só bater bastante Até ficar bem homogêneo E a gente leva pro micro-ondas Por uns dois minutinhos Sempre olhando no micro-ondas Já deu bom aqui com nós, né? Bora lá Sempre vigiando o micro-ondas José Eduardo conquista Venha pra cá provar essa receita dele Mas calma aí que agora o Edu tá distante A gente vai ter que dançar de novo Banda, bora? Bora, 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 bora A gente vai ter que botar no TikTok pra aprender essa dancinha Vamos colocar de novo Vamos colocar de novo, dançar Bora, bora, bora Até ele dançar Vai, banda Só o mesmo É isso aí Enquanto não faz o que a gente quer A gente vai dançando Exatamente, é isso Claro, olha que o Caneca Bonita tá cozinhando pra gente Você tem que dançar Então, misturou bastante A gente levou pro micro-ondas ali Dois minutinhos Vai ficar desse jeito aqui E aí, pra finalizar Isso aqui é opcional A gente vai colocar o melzinho A gente vai colocar o melzinho E o morango A gosto Pode colocar qualquer fruta que gostar Porque eu gosto muito de morango Não sei vocês Eu gosto Eu gosto O melzinho E alguns morangos E o moranguinho Deixa eu tirar aqui pra você pôr pra mim também Pode colocar aqui pra colherzinha Pode colocar Fica bem mais bonita, né? Fica Bora lá pra outra Ó Aqui Por aqui Vamos ver se a gente aprova, Lu? É, eu faço assim Em cinco minutinhos dá pra fazer Viu, gente? Tá pronto o nosso bolinho de caneca Vai lá, Lu Prova aí Vamos provar aqui Vamos ver se você tá aprovado, Lu Pega a colherzinha que a gente chama a sua banana aqui Beleza Bora Tá até seguindo, ó Aí, ó Tá chique o negócio Nossa Tá pronto o nosso bolinho de caneca bonita É isso Parabéns, excelente Obrigado Demais Até melhorou o humor É, precisa, viu, Du? Precisa Gente, vou até comer um pouquinho Gente, come aí Come aí, tá bom Ô, Lu, vamos fazer aquela dancinha? Vamos chamar a galera? Bora Dancinha do TikTok Vem, vem, Julião Vem Ó, sabe quem vai participar também? Vamos chamar a nossa querida Sibeli aqui Sibeli Vem Getúlio Vem Davidson Vamos todo mundo dançar aqui no Temperando Papo Bora lá, então, dançar? Bora Vem, gente Partiu comer bolo Gente, como eles são Vocês viram? Estamos famosos de dançarino hoje, né? Solta o som, Luiz E a gente continua aqui no Temperando Papo Segue lá, redes sociais, tá bom? Tá aqui Lu, você deu um show, caneca bonita Vem mais vezes no Temperando Papo, viu? Pode deixar, até a próxima Pode deixar E daqui a pouco a Sibeli A gente vai conversar com a Sibeli aqui do TikTok E o Getúlio Borges continua sem fazer nada Nada, gente Logo tem novidades aí, viu? É, a gente conta pra vocês E agora sim, banda Temperando Som Foi tão bom te conhecer Tão fácil de querer Triste não te ver Por tanto tempo É bom É bom te encontrar Quem sabe infeliz Com a mesma alegria De novo E agora eu venho falar de um espaço especial Espaço Cidade Jardim Tenho falado pra você desse espaço maravilhoso Que gravamos no programa Temperando Papo E hoje eu vou reforçar É o local certo para o seu evento Seja ele um evento corporativo ou social Aqui no espaço Cidade Jardim Você encontra uma infraestrutura de imobiliário Decoração imponente com tapetes e esculturas Gente, é um espaço privativo Elegante e requintado Sem falar que está localizado E tem como cenário a ponte estalhada Aqui na zona sul de São Paulo Zona Nobre O time de recepção Tanto no prédio como aqui no terceiro andar É incrível Estacionamento e segurança, enfim Antes de fechar o local do seu evento Entre em contato com o Espaço Cidade Jardim Através do Instagram Arroba Espaço Underline Cidade Jardim Ou pelo WhatsApp 11-3750-3488 Espaço Cidade Jardim O local certo para o seu evento E agora a gente vai falar sobre carreira Sobre influencer digital Ela que já tem fama Ela que é uma professora de inglês Incrível e diferenciada Já veio aqui no Temperando Papo E volta para falar sobre Como lidar com as redes sociais E como lidar com a vida de influencers Sibeli Ferreira Seja bem-vinda Já fizemos dancinha aqui com o nosso querido Luciano Com o Davidson Sabará Com o Getúlio Borges Agora é hora de dançar o som de Temperando o Som Com certeza Isso não pode faltar É, não pode faltar E a prof faz sucesso quando vem aqui Viu, aluno? Vocês estão de parabéns Que acompanham mesmo Se senta Fica à vontade Que a gente vai falar de redes sociais hoje Bora lá Fama e vida pessoal Como que você lida com as duas situações? Olha, então Eu confesso que no começo Era um pouco difícil, né? Lidar com tudo isso Porque a fama veio de uma forma muito inesperada Eu realmente não estava ali buscando aquilo Mas veio, né? No começo Você não estava buscando? Não estava buscando Porque a maioria das influências Possa, já quer ficar famosa É muito pelo contrário, né? Gente, não foi Eu era bem tímida, assim Eu tinha Eu sempre trabalhei muito Você já foi tímida? Já fui tímida Assim, para redes sociais De tirar foto Eu não gostava Você ama tirar foto Você ama dançar Que eu vejo Eu te acompanho Exatamente E aí acabou que veio tudo, assim Muito do nada Do dia para a noite No começo eu falei Caraca, e agora? Foi do dia para a noite, assim? Foi do dia para a noite Eu estava na escola E aí gravaram um vídeo meu Eu nem tinha TikTok na época Nossa Eu demorei depois disso Uns 10 dias Para fazer o TikTok Para ter meu TikTok E aí depois desses 10 dias Eu comecei a absorver E aí depois de um tempo, assim Eu lembro que na primeira semana Do meu TikTok Eu bati meus 200 mil seguidores E foi uma loucura Eu não tinha nem vídeo Todo mundo procurando E aí tudo foi vindo Foi vindo, foi vindo E aí eu falei É, né? Vou ter que encarar E você viralizou com aquele vídeo, né? Entrevista anterior que a gente fez Que o aluno Você pede para o aluno sair da sala Que eu peço para sair da sala E é brava, tá, gente? É brava E aí depois disso Foi fácil lidar com a fama? Olha Então, eu assim Como eu falei Eu não estava esperando Então, assim Às vezes o pessoal pergunta Nossa, a professora Né? Ai, a prof A prof TikTok Caralho A minha ficha cai Eu falo Nossa, realmente Essa sou eu It's me Essa sou eu Sou eu Sou eu Mas é bacana, assim Eu gosto muito Eu tento fazer, assim Eu tento ser Eu mesma O máximo possível Ah, você é, né? Eu sou Super simples, humilde Gente boa demais, gente Não adianta Continua seguindo Eu sou essa pessoa E eu acho, assim Que é isso que faz as pessoas gostarem de mim Porque eu sou uma pessoa honesta E aquilo, né? Não tem nada muito diferente Do que eu posso Do que eu realmente sou Então Não cancela, não Né? Cancela, não Deixa de seguir, não Não cancela, não Continua Porque eu sou isso aqui mesmo Agora, bora lá Como que você cria seus vídeos? Você faz um roteiro? Agora a gente quer falar Para quem quer virar influenciador Porque muito Né? Porque ao contrário de você Muitas pessoas vão lá Aposta, aposta, aposta Não acontece nada E elas se frustram Exatamente Olha, assim O que eu falo, né? Que seria bacana É a pessoa continuar, né? Porque a vida de influencer Ela se realmente Ela tem que Você tem que ser aquilo Que você possa Não adianta você querer Ficar só copiando alguém É claro que hoje em dia, né? Eu profissionalizei os vídeos Ficou mais assim Hoje em dia eu tenho um roteiro Eu faço tudo mais legal Mas assim, no começo não era Né? Eu continuo sendo eu Eu continuo fazendo o que eu gosto Quem eu sou Só que agora, claro, né? Que eu tenho que profissionalizar Um pouco mais Fazer as dancinhas As trends Eu acho que isso não pode faltar Mas realmente, gente Eu sempre falo Se você quer ser um influencer Tenha, assim Primeiro A ser aceita do jeito que você é Encontre o seu meio, né? Não faça nada copiando alguém Você tem que ter, claro Você tem que ter alguém ali Que você se inspire Mas não copie Seja você Faça o seu melhor Que aí você vai conquistar as pessoas Eu acho que é isso que é O caminho aí Pra conquistar o mundo Que quem tá em casa mesmo Vê a naturalidade, né? Isso é importante Ai, com certeza, né, gente? E faça o seu melhor Sendo realmente você Nunca perca a sua essência Eu acho que é o que eu tenho aí Pra dizer pro pessoal Hoje, dá pra viver De... Como influencer? Dá pra viver como influencer Mais influencer ou mais professora de inglês? Olha, eu tento equilibrar Porque eu amo Eu amo os dois Legal Eu gosto dos dois Eu amo Eu amo o que eu faça Eu amo ser a professora E agora Eu me identifiquei Eu amo também ser uma influencer, né? Eu gostei Então eu trabalho Para que os dois aconteçam Não é fácil Eu tenho que trabalhar o triplo São duas carreiras São duas carreiras E um ser humano Cuidando dos... E um ser humano Que tá ali no meio Ali, surfando Enlouquecida E eu gosto E tudo que eu faço Eu tento fazer o meu melhor Si, passa o seu Instagram O meu Instagram é Sibeli Com C-I-B-E-L-I-Y Ferreira Underline Segue lá, gente Que tem muita coisa legal O meu TikTok É tudo a mesma coisa Vocês vão amar Tem muita novidade Eu posto todos os dias A minha vida Foto Vídeo TikTok Dancinhas Etc Então assim Segue lá que tá muito legal E tem novidade vindo por aí, Sibeli? Claro Sempre tem, gente É, conta pra gente Dá pra contar? Ai, gente Tem muitas novidades, né? Inclusive Eu tô Eu não sei se vocês já viram Mas eu fiz ali Uma foto maravilhosa Que foi que a gente ainda vai postar Bastante coisa De pintura corporal Ah, que legal De Van Gogh Uau É, ficou sensacional Ficou sensacional Foi uma coisa assim Que a gente fez um projeto Ficou lindo As fotos ficaram maravilhosas E a gente tá pensando em várias coisas assim também Pra poder agregar E gerar bastante valor aí Nos nossos seguidores Sim, valor Cultura Pro seguidores Eu mesmo Segueidores E aí Vai rolar a dança E vão ver Em ti Você vai postar lá Nas suas redes Vou, gente Pois é A dança tem que rolar, né, gente Anitta A gente não pode Deixar de falar dela Aquela maravilhosa Anitta, parabéns Parabéns, né De novo aí Ganhou top No Spotify E a gente tem que representar, né O nosso Brasil Tem que representar aí Os nossos Né Os nossos representantes aí De fora E com certeza Eu vou ter que fazer E, ó Bora fazer juntas Ô, senhora Tem que ser uma coisa diferente, hein Sibeli O que será que a gente Bom pensar Vamos Sibeli Obrigada, meu amor Beijo maravilhosa E agora Bora pra banda Temperando o som Sua carreira de sucesso Está te esperando Dê o primeiro passo O segundo E todos os passos Que você precisar Pra ter sucesso Eu sou a Renata Mãe, mulher Empreendedora E hoje eu trago A oportunidade De você poder empreender Com liberdade de tempo Geográfica, né Você que tem vontade De ganhar dinheiro De construir uma rede Uma renda extra Pra você Pra você poder ter Mais tempo com a sua família Poder viajar Trabalhar de onde você estiver Hoje eu quero perguntar Pra você O que move você? Eu procuro por pessoas Com propósitos Porque esse é o meu propósito Então se você tem vontade De empreender E não sabe como Você vai entrar em contato Comigo Pelas minhas redes sociais Ou pelo meu WhatsApp Está buscando uma oportunidade? O caminho do sucesso Está aqui Gente, hoje recebendo O Guilherme O Guilherme Tanks Aqui no programa Nosso unicórnio Mais de 1 bilhão De visualizações No ano de 2021 Detonou, hein Gui? Foi um ano bom Prazer estar aqui com você Muito obrigado Você viu que a banda Temperando o som Tocou pra você, né? E ó Muita gente bonita ali Você viu? Som de qualidade Gostei, viu? A gente só seleciona Meninos bonitos Pra estar num programa feminino Que isso Aqui ó Você também Aqui a banda Vocês É assim que funciona, viu? Vamos nessa Bora lá Da hora Tá aqui com vocês Hoje eu vou fazer Uma coisa muito legal Aqui Que o pessoal Que tá em casa Pode tentar fazer Eu não sei se Você vai gostar Não sei Mas é uma pamonha De miojo Com Doritos Que delícia, gente E aí a gente vai fazer Uma doideira aqui Ó Quando a gente Vai, vai, vai Abre aí A gente Sabe o que a gente faz? Essas doideiras A gente manda o Edu provar Entendeu? É A gente passa pro coleguinha Provar Entendeu? Coleguinha prova Tem queijo Tem Doritos Ó que delícia Gente Miojinho O que acontece? Esse vídeo viralizou na internet A gente pode até mostrar Pra galera que tá aí Assistindo a gente em casa Põe aqui, Julião Vamos lá, então É o seguinte Pra começar isso aqui A gente tem que abrir Pra tirar o ar Tá E macetar ele Entendeu? Aqui ó Vamos lá Ah, o miojo tem que macetar também? Tem, porque Ele vai cair aqui dentro E vai fazer a mistura Entendeu? Vai lá Vamos lá O miojo precisa de mais força, gente Esses braços Ficou assim Amacetando o miojo? É, já tô ficando já forte De tanto trabalhar Com esses negócios Vocês viram, né, gente? Vamos lá Tem que amassar bem Tem que amassar bem Porque senão ele tem que juntar Pra virar tipo um bolo, sabe? Entendi E aqui tem que macetar mais É, um olhando pra grama do vizinho, viu? Aqui também tem que macetar mais Vamos lá Pisar resolve isso? Aí, ó Aí, ó Tá precisando de um martelo Aqui, gente Minha marca Minha marca, amigo HF Gente Gostou? Muito bom, viu? Propaganda da HF Propaganda, gente Manda um pra mim lá Você quer usar? Bora Não, usar não Eu sou 43 Eu faço um pra você Quer um soltão assim, massa? Ah, não sei Você usa? A minha irmã vai usar Minha irmã é 42 Deu? Pronto Abre aí pra mim Que eu vou jogar agora A mistura do miojo Olha lá Joga o miojinho lá dentro Ficou macetadinho Olha aqui, gente E agora? Agora é água quente, né? Bora Vamos lá Deixa eu só Cuidado com a mão aí Tá Eita Ah, faltou uma coisa O que, Joly? Deve ser gostosa essa receita Vamos ver E super higiênica também É super fácil de fazer Eu acho que é a melhor receita Do temperando papo Eu vou mostrar pra vocês O segredo tá aqui, ó Tá Vai lá Entendeu? Fecha o olho Que aí é o segredo, entendeu? Tem que mandar boas energias Vamos lá Luz verde, luz prata Vai E agora, o que a gente faz? Enrola ele bonitinho aqui Certo? Tá Pega a toalha lá do banheiro, gente Ou pano de chão Não sei Aí você enrola ela aqui, ó Desse jeito, entendeu? Toalha tá até suja Aí, ó O que que acontece? Tem que deixar ele aqui Acontecendo a mágica E esperar uns 15 minutinhos 15 minutinhos Bora Enquanto a gente espera 15 minutos Bora lá, Gui? Vamos ver se deu bom? Vamos, vamos, vamos Vamos lá Gente, acho que eles passaram 10 minutos Vamos ver Ô, Gê, já prepara um microfone pra Sibeli Meu Deus Cadê o prato? Bota o prato aí Pro nosso especialista Luciano também Vem, Lu Caneca bonita Prepara dois microfones aí É o seguinte Vamos ver Já tava produzida pra você essa faca, inclusive Essa faca aqui não corta Eita, eu acho que deu bom, hein? Deu bom? Eu acho que sim, vamos ver Olha o cheiro do Doritos Nossa, que delícia, gente Eu tô com água na boca E você? Eu não Vamos dar pros coleguinhas provar? Vamos ver, vamos ver Ah, foi a gente que fez Não pode fazer de ser 3, 2, 1 Já Uh E aí? Virou uma pamonhona, hein? Virou, olha, gente Nossa, olha esse queijo aqui, Gui Ai, não, tá bonito hoje Tá bonito Tá mais bonito, é? Ó Olha, vamos, vamos Ó, a gente conserta Cadê os convidados pra experimentar? Cadê, Luciano e Sibeli? Vem cá Tem garfinho? Vem cá, Lu Vem cá, velho Vem, rapaz Eu quero ver Será, gente? Eu não botei isso, não, hein? Vocês não botaram a ver Deu certo, rapaz Caraca, virou um bolinho Ó, vamos fazer um pedido É igual o bolo, gente Aqui, ó Dá pra cantar parabéns, hein, Gui Tem que ser pra baixo, né? Faz um pedido, Gui Ó, produção, já chama o Samu aí Que se der errado Galera já vai ir Samu, chamu, vai Aqui, ó Aqui no Temperando o Papo A gente pede garfo bem colher É assim mesmo Bora Bora lá É pamonha, né, velho É muita pamonha Vai ser Primeira chama Tem nome, Gui? Isso aí é... Sei lá, velho Dá um nome Qual é o nome? Sei lá, mano Bolinho de miojo? Eu acho que... Ah Não, acho que... Vocês são mais criativos, gente Pamonha é Chernobyl Ô, boa! Pamonha é Chernobyl Essa aqui, rapaz Bora lá Eu acredito que eu vou comer Não, você tem que comer Ó, alguém come com a faca E o outro come com a colher Não, dá pra comer com a mão também Não tá quente? Vamos lá, vamos com a mão Vamos testar Só que tem que ir todo mundo junto, velho Tá Mas eu vou pegar o queijinho aqui, viu É, você vai pegar só o queijo Não, peraí Vai, vai, vai Calma aí, calma aí Ô, Sibeli, não fica com medo não, Sibeli Para, vai, Sibeli Aqui, ó Vamos lá, Sibeli Fica com medo não Ó, ó Três... Calma aí, calma aí Três, dois, um Vai Hummm 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 Bom Bom Gostou? Gostou? Aprovado? Bom A minha parte tava boa Eu só comia ali o miojo, tá ligado? O miojo tava bom, deixa o meu salvadinho Eu tava desacrê que esse negócio ia dar certo, mas Ficou gostoso? Assim, é com medo, né? Então vai mais um É diferente Ficou bom? Ficou bom, ó É, o miojo Não, peraí, sem queijo, tolo Sem queijo Ficou bom? Não, essa daí é a massa É a massa, essa aí Ficou bom? Hummm Bom? Ah, se comeu de novo, ficou bom, gente Não, gente, muito bom É, muito bom, uma delícia Valeu, viu Fechou? Bom mesmo, viu É Aprovado como chefe Gostoso demais Pode levar, Lu Lu, leva O Hotel Grand Mercury São Paulo Itaim Bibi Está entre os 10 melhores hotéis da cidade Com vista panorâmica do Parque Ibirapuera Tem academia, piscina e budá spa Com terraça ao ar livre O hotel está localizado no animado bairro do Itaim Bibi Quartos modernos com varanda privativa Com vista da cidade O hotel está a menos de 2 quilômetros do Parque do Ibirapuera E do Museu de Arte Moderna O hotel Grand Mercury São Paulo Itaim Bibi É um verdadeiro achado no meio da cidade de São Paulo Quer conhecer? 11 3054 7515 Reservas, o e-mail está aqui no GC pra você Grand Mercury Itaim Bibi Venha conhecer Muitas vezes você nem percebe Mas a sua luz ilumina o caminho de muita gente Sua companhia gera segurança Seu sorriso emana luz Suas palavras transbordam amor Seu abraço dá um conforto Seja luz Seja luz na vida de alguém Agora E é assim que eu finalizo o programa com essa mensagem Quero agradecer o carinho Seu carinho, o carinho da sua família Entre nas minhas redes sociais Arroba Ariane Fonseca Oficial Fale se você está gostando Mande perguntas Participe com a gente, tá bom? Conteúdo exclusivo pra vocês Agora olha só Eu quero agradecer quem me veste hoje Veja esse recado O sonho se tornou realidade E estamos crescendo cada vez mais A HF, além de roupas lindas e exclusivas Agora tem calçados Celebre com a gente Planeje seu dia E venha conhecer nossos sapatos com sola vermelha E as peças lindas da nova coleção HF Porque você merece esse luxo E agora pra fechar com chave de ouro O programa é claro que eu vou chamar A Melhor Banda do Brasil Eu tenho aqui todos os programas A Melhor Banda do Brasil Quer ter a Melhor Banda do Brasil No seu evento Eventos corporativos Casamentos Festas e formaturas Sempre em contato Telefone é 11 97191 2464 Banda Temperando Som Eu amo demais A Melhor Banda do Brasil Com vocês Edu Lobato Júlio Douglas André E no som Luiz Banda Temperando Som Bad company I can't deny Bad company To the day I die To the day I die E no som Luiz Verdade Vez Júlio